Olá Laura Quando te encontrei, logo fiquei Apaixonada para tu bengala Querias fugir, eu não deixei Mas com nada calado, nenhuma fala De tudo fiz para te ter Mas não quisestes nem saber Nem de tudo o que tu querias E só me deste foi a reliar E chorei Chorei tanto que me afliguei E gritei Gritei sombantes, mas não sei porquê Ao descobrir pé atrás de mim Esse mau modo de ser verguinhado O que é que queres, há coração Arranja homem no outro lado E chorei Chorei tanto que me afliguei E gritei Gritei sombantes, mas não sei porquê Fiz tu de perdi Mas tu não me aceitas assim Fiz tu de perdi O nosso amor acaba aqui Feridas de guerra Numa noite perdi Numa noite perfeita Eu tenho feridas de guerra Que só no carnaval consigo esquecer E chorei Jurei tanto que me afliguei E gritei Gritei sombantes, mas não sei porquê E chorei Jurei Jurei tanto que me afliguei E gritei Gritei sombantes, mas não sei porquê Bona Triga O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz goste Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do carnaval